Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos no Autoestudo 2 e o tema do nosso vídeo é o Mundo VUCA e a Liderança 4.0. Então hoje a gente vai compreender um pouquinho mais sobre o contexto brasileiro e também explorar o que seria esse chamado Mundo VUCA e a Liderança 4.0. Bom, quando a gente fala sobre o contexto mercadológico brasileiro, econômico brasileiro, a gente entende que até os anos 90 o cenário econômico era protegido e tinha uma baixa competitividade, baixa concorrência. O que que isso significava naquela época? Que provavelmente bons líderes seriam bons técnicos, pessoas que dominassem o negócio, que dominassem conhecimentos relacionados à gestão, administração e assim por diante. Só que aí a partir dos anos 90 o que vai acontecer? A gente tem o estabelecimento de um ambiente mais competitivo de negócios e a abertura das fronteiras do comércio brasileiro para nível internacional. E aí o que que isso gera? Maior concorrência e consequentemente um mercado mais exigente com essa abertura econômica que a gente tem aqui no nosso país. E aí todas essas mudanças sociais, culturais e políticas no nosso país, no mercado brasileiro, passam a exigir dessas empresas, dessas organizações, lideranças mais capazes. Então eu tenho que ir além de um papel de chefe, mas eu preciso ter pessoas que são dinâmicas, que entendam a volatilidade desse contexto de negócios e assim por diante. E aí então até os anos 90 um bom líder era necessariamente um bom técnico. Hoje a gente entende que no contexto das organizações eu necessariamente ter um conhecimento técnico, né? Sem especialista não necessariamente eu vou ter a desenvoltura para exercer a liderança, né? A liderança ela vai envolver competências específicas, né? Principalmente competências interpessoais de comunicação, né? E assim por diante. E aí o que que acontece? A gente tem uma mudança de contexto e surge uma nomenclatura chamado mundo VUCA, tá? O mundo VUCA, ele vai surgir, né? A partir do entendimento do mundo no momento pós-Guerra Fria, a partir lá da década de 90 e parte do entendimento da volatilidade e da quantidade de mudanças pelas quais nós, né? Conseguimos acompanhar, né? No contexto no qual a gente está inserido. E falar em VUCA, né? Falar em mundo VUCA é falar que coisas fogem do nosso controle, né? Não tem como, né? Se a gente fala, né? Dos indivíduos, as pessoas pressupõem já uma racionalidade limitada, né? A gente tem um nível de informações que a gente consegue lidar. E aí quando a gente fala do mundo VUCA, a gente está falando da seguinte sigla, né? Do entendimento que o contexto, né? De negócios e o contexto no qual as organizações estão inseridas, é um contexto no qual eu vou ter volatilidade, tá? Incerteza, eu vou entender que o mundo é complexo e ambíguo, tá? Então assim, na gestão isso significa o quê? Que eu estou lidando com o mercado, com o ambiente cada vez mais incerto, de constante mudança, né? Mudanças muitas vezes bruscas e turbulência. Para além do mundo VUCA, eu também vou puxar aqui para quem tiver interesse em pesquisar depois, a gente surge também no pós-pandemia uma nova nomenclatura que é chamada o mundo BUNI, que vai trazer ainda mais a questão da incerteza, né? Do que mudanças efetivamente abruptas, né? Como foi a pandemia do COVID-19, né? E como isso se situa, então, como um contexto no qual esses líderes, esses gestores, eles precisam lidar, tá? Então aqui, né? Quando eu falo do mundo VUCA, da complexidade, eu entendo que há muitas variáveis para eu pensar na tomada de decisão, né? A volatilidade, eu entendo que há uma velocidade muito alta, né? Um grau muito elevado no que tange às mudanças, né? Em relação ao ambiente externo, né? Então, as variáveis econômicas, políticas, sociais, né? As mudanças, por exemplo, inclusive as mudanças climáticas, né? Que estão exigindo uma nova postura, né? Um novo posicionamento por parte das organizações. A questão da ambiguidade, então, além de eu ter um volume muito alto, né? De informações, eu também vou ter falta de clareza para compreender o significado desses eventos e a incerteza em relação à falta de clareza sobre o presente. Então, esse é o chamado mundo VUCA, né? O mundo VUCA, então, basicamente, ele está aí, né? E ele significa para a gestão que eu vou estar lidando com um ambiente, né? Cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, assim, em relação ao contexto atual, eu trouxe aqui uma citação do Dutra que ele vai falar assim, permeado por uma complexidade não apenas do mercado e do ambiente, mas também das relações. É necessário lideranças que considerem o contexto amplo e o desdobramento das decisões e que dispõem de conhecimento profundo do negócio, capazes de gerenciar interesses conflitantes, né? Então, a negociação, para além de estar relacionada, a negociação não, a liderança, além de ela estar relacionada, né? A conduzir pessoas em relação a um objetivo, a um propósito comum, ela também, ela vai envolver outras habilidades como trabalho em equipe, gestão de conflitos, né? Até porque, normalmente, o líder, ele vai estar ali sendo responsável por um grupo de pessoas diversos e assim por diante. Então, para a liderança contemporânea, né? Quando a gente fala desse contexto do mundo VUCA, da volatilidade, da complexidade, né? E que é inerente a ambientes, né? Tecnológicos, a ambientes que utilizam, né? Tecnologia, para a liderança contemporânea é necessário habilidades comportamentais que permitam que o líder seja capaz de construir um projeto comum com a equipe e efetuar parcerias estratégicas dentro e fora da empresa. Então, por isso, quando a gente vai falar, né? De liderança 4.0, que é consoante ao que a gente vai chamar aí de quarta revolução industrial, né? Ela vai valorizar, né? Uma liderança pautada pela colaboração e pela construção de redes de relacionamento. Então, quando alguém perguntar para você sobre liderança 4.0, tem que estar aí na ponta da língua que ela está relacionada a uma liderança que vai ter como fundamento dois pontos-chave, né? A colaboração e a construção de redes de relacionamento. Bom, nesse vídeo a gente entendeu um pouquinho mais sobre o que significa o mundo VUCA, como que ele se estabelece, né? Enquanto um contexto no qual os líderes devem necessariamente dar conta, né? E mais do que isso, como ele, então, lhe direciona para o que a gente entende hoje como liderança 4.0. E mais do que isso, como ele, então, lhe direciona para o que a gente entende hoje como liderança 4.0.